Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que são as minhas manhãs. Geralmente é sempre a mesma coisa, tá? Não diferencia muito. O que diferencia é mais na hora, alguma tarefa a mais... Mas é basicamente a mesma coisa todas as minhas manhãs, tá? Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, né? Porque ontem eu fui dormir mais cedo. Dormir era 10h20 da noite. Aí hoje eu acordei às 6h40. Que que é ele no sofá sentada? Agora são... Deixa eu ver aqui. Agora são 8h33. Vou começar a tomar o meu café. Aqui, ó. Já coloquei a minha xícara de leite. E agora eu vou chutar aqui no micro-ondas. 1 minuto e 45. E vou preparar o meu café. Vamos lá? Preparar o meu café comigo? Enquanto o leite esquenta, eu vou fazendo a minha tapioca. Vamos lá. Bom, gente. Aqui a panela já tá bastante quente. E não reparem que o meu fogão tá meio sujinho. Porque ontem à noite eu fiz fritura e não quis limpar. Vou limpar só depois. Aqui eu vou começar a colocar a goma de tapioca, né? Que é a farinha de tapioca. Com a frigideira já bem quente. E aí? Vocês já comendo tapioca? Já provaram tapioca? E qual sabor vocês mais gostam de comer? Aí agora eu vou pegar... Gente, eu tô com a mão no celular e a outra mão fazendo tapioca, tá? Então se sair torto, me perdoem. Já deixa seu like aí porque tá trabalhoso o negócio aqui de gravar e fazer a receita ao mesmo tempo, tá? Qual o sabor você mais gosta de tapioca? Eita, fiz cagadinha. Peraí, gente. Já volto. Deixa eu te largar o celular. Já ajeitei. Ó, quando você ver que tá desgrudando da panela porque tá quase bom, tá? E se você quiser virar pro outro lado, colocar esse lado pra baixo, pode também. Prontinho. Tapioca já está pronta. E eu gosto de comer a minha tapioca com margarina ou manteiga, né, gente? Aí eu vou colocar... Passar aqui nela. Gente, é muito complicado. Eu coloquei o meu tripé e aí... Eu tô fazendo tudo com a mão só. Calma lá. Calma lá que eu vou largar o celular novamente e depois eu volto com vocês. Tapioca já tá enrolada. Agora eu vou tirar o meu leite do micro-ondas. Bom, gente. Geralmente eu costumo sentar pra tomar café da manhã assistindo Ana Maria Braga. Só que como ainda são 8h44, ainda não comei só Ana Maria Braga, então não vou ligar a TV. Aí eu vou fazer o meu caputino, que é o que eu gosto. Geralmente eu não tomo café com leite e sim caputino. Eu sou fissurada em caputino. Eu amo caputino. Pensar muito gostar nada. Hoje eu tô tendo de lá no centro de Sapiraneu. Pra dar uma trocada no meu microfone. Eu comprei o microfone. E ele... Deu bug? Eu comprei. Eu não sei se tava funcionando na loja, sabe? Porque o áudio desse celular é tão bom. É tão bom que ele capta tudo. Aí eu não sei se realmente... Quando eu tentei o microfone, era do áudio do celular ou do áudio do microfone, sabe? Aí agora eu ainda não sei porque não tava funcionando no celular, sabe? Sabe o que eu sonhei hoje? Eu sonhei que eu tinha ido lá pra Belém. Que o Rafael... O Rafael é meu esposo, tá? Que o Rafael tinha comprado umas passagens pra gente ir pra Belém. Passar tipo uns 4, 5 dias lá, sabe? Aí eu acordei hoje em Belém. No sonho, né? Óbvio. Eu adoro tapioca com manteiga, gente. Aí às vezes eu gosto de chuchau aqui, ó. Uma delícia. Muito bom. Tô terminando aqui meu caputino e acabei de publicar um vídeo. Lá no app vizinho, no TikTok, uma montagem de um pote de felicidade de ninho com Nutella bem gostoso, gente. Vão lá assistir, tá? Acabei de publicar. Depois eu vou publicar no meu Instagram e depois aqui no YouTube. Terminei. Vou ter que ir lá no centro, bem rapidinho, pra resolver algumas pendências de emergência. Coloquei esse moletom aqui, ó. Ele é meio unisexy, mais puxado pro masculino. Só que é unisexy. Vocês gostaram desse look? Comenta aí. O que vocês acharam? Será que o moletom tá combinando? Ou será que não tá? Comenta aí. E é isso, gente. Agora eu vou chamar o Uber pra ir lá no centro. pra resolver essas pendências. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, meu dia a dia, curte esse vídeo. Comenta aí que tu quer mais vídeos assim, que eu vou postar o meu dia a dia aqui, tá bom? Beijo. Deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva no meu canal. Tchau. Tchau. Tchau.